Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça e estou aqui para uma aula sobre a filosofia escolástica, uma filosofia presente na Idade Média e que foi de suma importância para o pensamento religioso cristão. Então, hoje nós vamos ver e demonstrar os principais aspectos dessa filosofia e também problematizar os principais conceitos da escolástica. Então, desde já, vai lá, pega seu caderno, pega seu lápis, sua borracha, vem para cá comigo, viajar no tempo, né? Vamos viajar mais de mil anos para trás, assim, olhando para a nossa história e descobrindo na escolástica alguns valores importantes para a nossa reflexão nos dias atuais. Obviamente, nós vamos perceber que uma vinculação muito forte entre a religiosidade cristã e a filosofia. E isso vai ser decisivo para a gente compreender os principais aspectos dessa filosofia. Então, vem comigo aprender um pouco mais sobre a filosofia escolástica. Nós vamos começar por uma pergunta, olha só que legal. Qual é a importância das instituições de ensino? Nossa, professor! Mas o que isso tem a ver com o que você estava falando anteriormente? Já repararam que o nome escolástica é próximo de um outro nome bem comum para você? A escola, exatamente. Esse período escolástico é o período em que você vai perceber a formação, por exemplo, das primeiras universidades, de um comportamento escolarizante, né? As pessoas começam a se preocupar um pouco mais com o letramento, com esse aspecto intelectual e agora mais deflagrado, por exemplo, entre a nobreza, entre outras pessoas que não somente as pessoas vinculadas à religiosidade, como era mais comum, por exemplo, no período anterior a esse, como nós podemos recordar, agora falando da patrística. Então, nesse momento, já perceba. É possível, então, perceber alguma importância ser nas instituições de ensino? Creio que sim. Creio que as instituições de ensino, elas formatam o conhecimento curricular ou o conhecimento geral que nós precisamos para o nosso dia a dia de uma forma organizada, de uma forma a valorizar a nossa própria experiência e dar as bases para que nós possamos avançar. Então, dali surge também essa noção de professor, né? Em que vai ser uma pessoa dedicada a ensinar da melhor forma possível. Então, por isso que até hoje nós, professores, nos dedicamos a pesquisar metodologias que te ajudem a compreender melhor os conceitos, né? Fazer melhores cálculos, a perceber o mundo de uma forma melhor. Então, esse período vai ser caracterizado por isso, né? Só que com todo um aspecto religioso também vinculado. Então, a religiosidade cristã dedicou-se à explicação racional da fé e desfazer heresias. Já ouviu falar de heresia? Essa palavra para você, ela soa familiar? Talvez não, porque é uma palavra que hoje não é tão usual. Mas heresia é justamente uma falsa verdade ou um conceito que é colocado de forma equivocada em relação à religiosidade cristã. Então, os cristãos afirmavam que as heresias era tudo aquilo que desfazia as verdades cristãs ou que tentava vincular uma verdade que não fosse aplicável à religiosidade cristã. Como, por exemplo, a existência de Deus não só como o único Deus, mas como vários deuses. Isso seria considerado uma heresia para o cristianismo. Então, a filosofia escolástica vai auxiliar esses pensadores que também estão ali vinculados à religiosidade a perceber e a refletir sobre essa condição que, ao observar o que é verdadeiro e o que é falso para a religiosidade, vai necessitar de uma racionalidade da aplicação da lógica, por exemplo, aristotélica, que vai ser algo muito importante nesse período. Então, nós estamos falando da Baixa Idade Média, do século IX até o século XIII. E se a gente estender um pouco mais, vamos até o século XIV ali também. Mas o que vai acontecer? Construção de escolas, de universidades e o apogeu da Igreja Católica em toda a Europa, tanto no aspecto político, quanto no aspecto financeiro e também, obviamente, da sua influência na vida das pessoas. Então, perceba, estudante, esse momento da filosofia e da história da humanidade, nós vamos ver uma religiosidade que tem uma dominância sobre o aspecto vital das pessoas. O controle da vida das pessoas, ou o jeito que as pessoas vão tocar a vida nesse período, tem muito a ver com a religiosidade cristã. E isso necessitou também, a partir dos filósofos, dos líderes religiosos dessa época, de uma estruturação, para que isso não fugisse do controle, ou seja, para que não se tornassem heresias. Então, por isso, esse aspecto tão importante da filosofia escolástica. Então, aqui, nesse período escolástico, nós vemos aqui um professor e os seus estudantes ali, observando algum texto. Nós vamos ver, por exemplo, textos impressos, nós vamos ver aulas sendo deflagradas nas universidades e que, em algum momento, elas vão tangenciar também esse aspecto da relação da fé e da razão. Então, é necessário entender que, no período escolástico, esse comportamento vai aparecer de cheio na filosofia, certo? Então, nós vamos parar um pouquinho agora para responder uma questão. Lembrando, você vai pegar o seu caderno, vai escrever a sua resposta. Eu, daqui a pouco, vou apresentar a resposta que eu mesmo fiz, para que a gente compare as nossas respostas. E se você aí colocou os conceitos muito próximos ao que eu colocar, com certeza a sua resposta vai estar correta, tá bom? Mas vamos ver qual é essa pergunta. Descreva o que foi o período escolástico. Então, vai lá, escreve aí o que você acha, que daqui a pouco eu te apresento uma resposta. E aí Descreva o que foi o período escolástico. Descreva o que foi o período escolástico. Descreva o que foi o período escolástico. Então, estudante, qual foi a resposta que você marcou nessa questão? Vamos ver uma resposta aqui? O período escolástico foi o momento em que a religiosidade cristã buscou uma estruturação filosófica para justificar a fé. Então, nós vamos ver aqui, assim como na Patrícia, um momento em que a filosofia vai estar muito presente na religiosidade. A religiosidade também vai se fazer muito presente na filosofia, tanto que os principais ícones filosóficos dessa época também serão personagens importantes na religiosidade. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma consolidação cultural na escolástica, né? Desse aspecto do ensino, de como as pessoas vão lidar com o conhecimento. Isso aqui vai estar muito presente nesse momento na história da filosofia. Outra coisa importante, a recuperação de Aristóteles. Professor, como assim recuperação? Aristóteles não estava lá no século IV a.C.? Sim, o Aristóteles foi meio que deixado de lado, vamos dizer assim. Simplificando a coisa, Aristóteles foi meio que abandonado durante muito tempo e a relevância maior era dada a Platão. Então, durante a Patrícia, nós vamos ver uma influência do platonismo muito forte. Aqui, o Aristotelismo vai entrar de cheio e vai nos ajudar a pensar de forma distinta. O platonismo ainda vai ficar presente, mas o Aristotelismo vai ficar muito proeminente, ou seja, vai ficar em evidência. E isso foi realizado pelos filósofos árabes que estavam presentes na Península Ibérica, que trouxeram os escritos do Aristóteles de volta para o Ocidente. Então, uma das questões que vai ser colocada é justamente a questão metafísica e também a questão natural, de olhar para a natureza e perceber a natureza das coisas. Então, nós vamos ter aqui uma percepção um pouquinho diferente da Patrícia, em que somente a racionalidade estava lá, auxiliada pela fé, dizendo o que é verdadeiro ou não. E aqui na Escolástica, nós vamos ver já um olhar um pouco mais para a nossa realidade. Então, olhando aqui, combate às heresias. Como eu disse anteriormente, as heresias são essas inverdades da fé cristã. Ou seja, são essas questões falsas, esses conceitos falsos em relação à fé cristã. Veja, o cristianismo se tornou muito grande e, num período que não existia WhatsApp, Instagram, Facebook, não existia veículos de informação, não existia TV, as informações poderiam chegar de forma equivocada e errônea, às vezes até mesmo por interesse. Então, a Igreja, nesse momento, se dedicou ao combate dessas heresias, dessas inverdades que muitas vezes eram frutos de outras religiosidades, religiosidades, de crenças populares. Então, era extremamente importante para a religiosidade cristã combater as heresias. Combate ao paganismo, que é justamente aquelas pessoas que não são da religiosidade cristã. Então, começa aqui uma deflagração desse convencimento que as pessoas se tornem cristãs. Da mesma forma que prega-se a aceitação de Deus. E, para isso, a utilização da razão. Ou seja, se alinha o pensamento religioso com o pensamento filosófico para fazer com que as pessoas realmente se tornem cristãs e combatam as heresias. Então, a heresia é algo que vai ser muito importante nesse período. A heresia, então, como esse modelo a ser combatido, vai ser o prato cheio para que se use a filosofia, por exemplo, aristotélica, para mostrar por que algumas questões não se enquadravam, por exemplo, dentro da religiosidade cristã. Então, o combate às heresias vai partir também da filosofia nesse sentido. Então, para para pensar aí. O que é uma heresia? Escreve aí no seu caderno que daqui a pouco eu mostro uma resposta. Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 também a mais para esse período é justamente os alquimistas, que eram pesquisadores, que tentavam misturar elementos e tinham muita mística, como por exemplo, buscar o elixir da vida eterna ou a pedra filosofal, que transformaria tudo em ouro. Então, isso aqui já é a base para a gente perceber o que vai se ensaiar daqui a pouco, que é a Idade Moderna. Então, percebam essas inovações justamente para a gente poder encerrar em grande estilo a aula. Então, você vai responder essa questão aqui, escreva os principais pontos da filosofia escolástica. Então, revisita essa aula de hoje e tenta dizer aí quais são os principais aspectos da filosofia escolástica. Daqui a pouco eu volto e te apresento a resposta. Música 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 Então, estudante, vamos aqui, eu vou colocar alguns aspectos e você vê se algum deles está aí na sua resposta. Ó, vinculação da filosofia com o combate às heresias, a filosofia usada para combater essas heresias, também uma influência muito grande de Aristóteles nessas reflexões e a questão dos universais, como nós vimos ali, né, que é dizer, por exemplo, se a coisa, ela é só uma palavra, se o ser das coisas é uma palavra, ou se ela é encontrada na realidade, ou se ela é racional, uma ideia, enfim, a questão dos universais também é algo que está presente na filosofia escolástica. Então, o que nós vimos hoje? Basicamente isso, né, a vinculação da filosofia com as heresias, a influência de Aristóteles e também a questão dos universais. Então, caro estudante, fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês que participou dessa aula, espero revê-los em breve numa próxima aula de filosofia. É isso aí, nos vemos numa próxima. Música Música